Um bebezinho de apenas três meses foi atacado por abelhas na tarde de hoje em um assentamento ao lado ali do Jardim Cristal, zona sul da cidade de Londrina. A mãe também acabou picada e vizinhos que tentaram ajudar. Até animais foram atacados pelos insetos. Um cachorrinho, infelizmente, acabou morrendo. Quem foi pra lá e traz todos os detalhes no Cidade Alerta é a repórter Daiane Enz. O susto foi enorme quando, de repente, um enxame de abelhas acometeu muitas pessoas aqui na região sul da cidade de Londrina. Nós estamos aqui nessa ocupação, um local aqui nos fundos do Jardim Cristal, na zona sul da cidade, um local extremamente simples. Muitas famílias em casa na tarde desta quinta-feira, quando, de repente, esse enxame, mas muitas, muitas abelhas por aqui e atacaram, inclusive, crianças, mulheres, pessoas idosas, todo mundo muito apavorado. O Sr. Francisco estava carpindo uma data aqui, né, Sr. Francisco? Como que foi isso aí? Eu estava carpindo na rua aqui, para fazer limpeza na rua, quando eu vi o barulho, estava muito alto das crianças chorando, implorando, né? E a gente até se protegeu dentro das casas. E daí, quando o vizinho chegou, colocou a fumaça na abelha, foi que conseguiu espantar. É muita abelha, Sr. Francisco? Muita, acho que é um enxame, né? Com certeza é um enxame. Aí vocês trancaram as portas, as janelas, mas mesmo assim, algumas entraram. É, e muitas senhoras correndo na rua com as crianças, no desespero. O pânico foi tão grande que até animais foram atacados. Este filhote não resistiu às picadas. Bom, e uma das moradoras aqui também, a Eliane está aqui ao meu lado, olha, ela estava mostrando a mão dela, que ficou inchada com três picadas, né, Eliane? Duas, uma aqui e uma aqui. E uma no rosto também. Aqui, ó, perto do nariz. Está bem inchado também a parte do rosto. Está aqui e aqui. Como que foi na hora do enxame? Sei lá, de repente eu senti o ar do amigo, né, daí que eu vi que era abelha, daí catou assim, foi a hora que eu senti. Eu tirei o ferrão, mesmo assim, ó. E aí, na hora foi aquele desespero, você viu que tinha... Era aí, porque eu não saí de casa, nunca nem aconteceu alguma coisa dela. De repente, eu vi o inimigo com tudo, quando eu vi que era abelha. Aí chegou e ferrou, no que eu senti, já tirei, mas comecei a gritar sozinha ali. Aí que eu vi o desespero do povo aqui fora. O CIAT encaminhou ao hospital uma recém-nascida de três meses, com várias picadas pelo corpo. A bebê dormia na hora do ataque. A mãe, Carla Jasmin Jacinto, de 19 anos, também foi atingida. Mãe e filha foram para o pronto atendimento infantil. O bebê recebeu em torno de três a cinco picadas, né, um próximo ao olho, mas não afetou muito. A outra irmã também foi em torno de três a cinco picadas, só que a mãe recebeu em torno de vinte picadas de abelha. A mãe foi medicada no local, junto com a irmã. A irmã ficou junto com os familiares no local. Ele só encaminhou o bebê para o pai, para ficar em observação. Aqui o que vai ser feito? Como a gente não sabe se ela é alérgica a picadas por abelha, como foram poucas picadas, a gente só vai saber, se Deus quiser, ela não vai ter mais nenhuma pelo resto da vida. Só vai saber a partir da segunda, né? Aí como é a primeira, foi encaminhado para o pai para ficar em observação médica durante algum tempo aqui. Mas não corre risco não, né? Não, não, nenhuma das vítimas aí corre risco de vida não. É, e a preocupação em um ataque como esse, porque não dá para o bombeiro saber se a pessoa é alérgica ou não. Olha que idosinha essa imagem, infelizmente. Olha o cachorrinho, já agonizando. Dá ruim até de ver uma imagem como essa, né? Meu Deus do céu. E, por exemplo, se a pessoa é alérgica, uma, duas picadas, né? Já faz uma diferença enorme. Já começa a inchar, já pode trancar a garganta. Então a preocupação dos bombeiros para ir lá o mais rápido possível, fazer um socorro. Ataque de abelhas sempre, né? Segundos podem fazer diferença. Nesse caso, infelizmente o cachorrinho acabou morrendo, mas o bebê foi para a UPA ali. E não corre risco de vida, de morte, aliás, graças a Deus.